Ainda hoje, no NetFor Speed Underground 2, modo vida real, só se eu colocasse o carro preto e o neon verde pra ficar que nem o do Velozes Furiosos, né? Salve, salve, galera! O que tá falando aqui é o Luan O'Connor. Galera, o seguinte, estamos aqui na continuação do nosso jogo NetFor Speed Underground 2, pessoal. Modo vida real, e galera, é o seguinte, o nosso Honda Civic tá mudado, bicho, tá mudado, se liga só. Deixou isso aqui na garagem, velho. Eu quero fazer alguma coisinha aqui nele, loja de acessórios. Bora aqui na loja de acessórios, que chegando lá é o ponto mais pra você ver o que aconteceu, que o nosso carro tá assim. Pessoal, é o seguinte, esses vídeos aqui que eu tô fazendo do modo vida real, desse NetFor Speed, tá pegando mais de 100 visualizações, pessoal. E a galera não tá se inscrevendo no canal, bicho. Pô, se inscreve no canal aí, bicho, pra gente dar uma olhada, né, pra saber quem é que tá assistindo. E outro, o pessoal tá curtindo os vídeos, bicho. Ó, pessoal, vamos fazer o seguinte. O pessoal que tá curtindo os vídeos aí, tá dando um joinha, por favor, coloque lá nos comentários. Vários, eu. É, aparece o nominho, né, eu curti Luan Conner. Pra mim, nos próximos vídeos, mandar um salve aí, pessoal. Pra mim, né, pra gente ter um controle melhor aí, pra mim saber quem é que tá assistindo nossos vídeos. E tem outra também, um inscrito do canal aí. No episódio passado eu falei, né, que nessa plataforma aqui eu não tava conseguindo girar essa paradinha aqui, ó. Essa plataforma. Então, Gabriel Leite, velho, um inscrito do canal, foi lá, chegou junto, comentou lá, né. Que é só apertar, segurar a bolinha do mouse e girar o mouse, velho. A plataforma, a plataforma gira, bicho, ó. A plataforma gira, ó. E é o seguinte, eu também, eu já, eu já zerei todo esse jogo. Tem vídeo aí, né, já zerei todo dia no meu canal. E não sabia, bicho, não sabia. Eu zerei esse jogo, acho que foi em 2018, se não me engano. Tá tudo em as séries completinhas aí, eu não sabia, velho, ó. Era só segurar a bolinha do mouse e girar o mouse. Então, um salve aí pro Gabriel Leite, velho, que deu essa ajudona bastante pra nós aí. Que, ó, quebrou o galhão, bicho, ó. Muito obrigado, Gabriel Leite aí, por essa dicona de ouro aí, velho, não sabia. Brincadeira, não sabia. Há bastante tempo que eu já vi esse jogo, eu não sabia, bicho. Então, e o carro também ficou dessa cor? Eu tava mudando, velho. Tava trocando aqui a cor dele, tudo direitinho. Aí eu, do nada, o jogo não capturou mais. O jogo não capturou mais, eu não sei o que diabo eu fiz aqui, que o bicho parou. Bugou, velho. Bugou e aí ficou nesse... Nesse quadro aí. Ainda bem que eu tinha salvo, né, pra entrar no carro. Tinha salvo e ficou desse modelo aí, pessoal. E agora vamos pra o seguinte, deixa eu só... Os indicadores, né. O velocímetro. O velocímetro aqui. Velocímetro. Beleza. Comprei. Mano, será que eu coloco um... Não ficou legal, bicho. Não ficou legal. Desceria por causa da cor do carro, né. Ó. Não ficou legal, bicho. Não ficou legal. Só se eu colocasse o carro preto e o neon verde pra ficar que nem o do Velocímetro Furioso, né. Será que ficava da hora, bicho? Aquele, o... O Honda Civic Coupé. Que é do primeiro filme, hein. Será que dava certo? Combinava? Acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou trocar. Vou botar o Civicão de preto. Eu vou deixar o neon verde. Aqui tá tudo fechado. Isso, filme. Isso, filme. Eu vou botar preto médio. As luzes eu vou botar aqui de Xenol, né. Tem que instalar o nitróxido. Eu não tenho ainda. A hidráulica. Vamos instalar. O som tá bloqueado ainda. Quem não conseguiu? Rodas. Capô invertido. Abrir capô. Ó. Acho que eu vou pôr esse capô invertido. Essa peça já tá instalada. Ah, a moça aqui foi o que a gente ganhou na estrela, pô. Então foi isso, né. Então tá aqui, pessoal. Nosso carrinho, ó. Mas eu vou voltar lá na oficina de pintura. Pra me trocar. Eu vou botar ele preto. Pra ficar que nem o do Velas Furiosos lá. O primeiro, né. Que os caras vão roubar os caminhões. Que é os três. Que é o Dominique Torei, da Lery. E o Vince. E o outro maluco lá. Que eu não sei o nome dele. Mas o bicho ficou bonitão. Agora eu acho que não dá pra mexer aqui, não. Beleza. Agora eu vou lá na pintura. Onde é que fica? Ainda bem que fica perto. Não fica tão longe, não, véi. Hoje só foi a customização aqui do nosso Honda Civic, né. Honda Civic do Velas e Furiosos aí. Acho que o título do vídeo vai ser isso. Customizando o nosso Honda Civic do Velas e Furiosos. É o título do vídeo. Beleza. Beleza. Bora lá. Mas ficou lindão, bicho. Ficou lindão. Esse carro ficou top. Bora lá. Como é que ele pintura e lanternagem. Vamos dar uma passada. Mano, já tem quase cinco minutos de vídeo. Nunca fiz uma corridinha. Só customizando o nosso carro. Mas o intuito do jogo é esse, né. Dessa série. É o modo vida real. Vamos fazer mais vida real possível, né. Beleza. Agora eu quero um pretão. Ó, bicho. Mano do céu. Ficou lindo demais, bicho. Ó. Caramba. Ficou igual do Velas e Furiosos mesmo, hein. Caramba. As rodinhas combinou. Opa. Ficou top. Beleza. Agora vamos sair. Não sei se eu boto. Não. Tava pensando em colocar adesivo. Mas não vou colocar não. Vamos deixar pra outro vídeo. Beleza. Eu acho que tem uma estrelinha pra gente fazer. Mano, ficou lindo demais, velho. Esse carro ficou lindo demais. Tem um evento aqui, pessoal. Tomara que seja pra tirar uma foto, né. Uma capa de revista, capa de DVD. Essas paradas aí. Mano, mas ficou bonitão, velho. Nosso Honda C ficou bonito. Galera, acho que eu vou tentar fazer também aqui uns rachazinhos aqui pra gente abrir mais coisa, né. Abrir mais coisas pra gente fazer, pra gente ganhar aqui, pra gente customizar o nosso carro. Mas compensação ficou pancada. Beleza. Mano, ficou lindo demais, velho. Meu sonho de consumo, pessoal. Eu tenho um Honda Civic desse. Eu tenho um... Não sei se vocês já perceberam no meu canal aí. Eu faço alguns vlogs aí mostrando o meu carro, velho. Eu tenho um Cossinha. Um Cossa Sedan 99. Eu comprei ele no início do ano. Não foi o dia do canal, não, pessoal. Foi trabalhado mesmo. Foi ralado. Eu arrumo o computador, né. Faço manutenção aqui. E... E faço alguns vídeos pro YouTube, né. De gameplay. E lá eu consegui comprar o meu primeiro carro, velho. Que foi esse... Esse Cossa Sedan 99 daí. Completinho, pessoal. Completinho. A única coisa é que ele não vem, bicho. É só o ar-condicionado, bicho. Mas ele é trava, direção. Vidro... Vidro elétrico nas quatro. Pinhozinho do 13. Mais pra frente. Eu quero ver se eu consigo colocar... Eu quero ver se eu consigo colocar... Mudar a câmera aqui. Beleza, sim. Eu quero ver se mais pra frente eu consigo colocar umas rodas 17 no meu carro, velho. No Cossinha. Pra ficar mais da hora. Então tá aí, pessoal. A capinha de IK aqui. Essa é a capa de revista mesmo, né. Turbo. Beleza. Ficou bonitão, hein. Ficou bonitão o nosso carro, bicho. Ficou bonitão. Agora, pá. Pra diferenciar um pouquinho. Vamos fazer um racha. Meu carro tá simplão, bicho. O carro tá simplão aqui. Tá simplão. Nunca mexi no motor. Ah! Mexi já. Nunca mexi no motor. Falta colocar só o turbo e o nitrox. Mas de início eu queria colocar o turbo só pra andar espirrando. Pra andar espirrando. Eu acho muito da hora. O carro andar espirrando, bicho. Então, bora lá, pessoal. Bora aí atrás da nossa corridinha aqui. Nossa corridinha aqui noturna. Mano, tá muito da hora, né. Fazer essa série. Match for Speed. Underground 2. Modo Vida Real. Tá muito louco, né. Tá muito massa fazer essa série. Então, chega junto, pessoal. Chega junto aí da série aí. O pessoal que tá assistindo aí. Manda pro amiguinho assistir também. Pra ajudar o trampo aqui. Beleza? Agora deixa eu pegar aqui um dinheirinho. Um izinho aqui. Vamos pegar 50 dólares. Mano, é muito fácil, velho. Ah, se fosse fácil, a gente ia achar aqui um dinheirinho assim, né. Umas doleta. Bora aqui fazer o nosso racha. Nosso pega. Carregando aí. Mano, o nosso carro tá lindão, bicho. Beleza. Outra coisa que eu tava vendo. É... Os caras, velho. Eles tão jogando online esse jogo aqui. Tem uma... Tem uma... Uma plataforminha aqui que você abaixa. Que você joga online, bicho. Esse Net for Speed aqui. Mano, é muito massa, velho. Você pode jogar até com seis caras, né. Aqui numa sala. Aí você pode fazer muita coisa, bicho. É muito... É muito da hora, bicho. Eu vou tentar, pessoal. Trazer o modo online aqui desse jogo. Vou tentar. Vou marcar aí com vocês aí. Quem é inscrito do canal. Quem puder. Eu vou criar uma sala. E aí a gente joga. Fazer pelo menos um videozinho aqui pro canal. Interagindo com o pessoal aí. Com os inscritos. Vou ver. Vou tentar fazer. Vou tentar. Vou tentar aí. Fazer. Mais aí. Tomo com 37%. 38%. De prova concluída. Lembrando que eu tô jogando aqui na dificuldade maior, né. Um difícil. Vou tentar fazer essa curvinha aqui. Essa curvinha aqui, velho. Beleza. Bora lá. Mano, esses golfezinhos são afiados, velho. Esses golfezinhos são afiados, velho. Você tá doido. Bora lá. Então, um breakzinho aqui. Pá. Tranquilo. Vamos acelerando aqui. Opa. Essa da minha frente eu quero passar. Tranquilo. Opa. Se a gente já estivesse com o Nitra, hein. Já enchi um pouquinho. Já enchi um tanto. Beleza. O cara tá bem no fundo. Vamos fechar ele que já estamos já pra chegar no final da corrida. E eu não quero perder. Obrigado. Mano, que filho da... Pip, velho. Que sacana, bicho. Já no finalzinho, velho. Peguei esse atalho aqui, mas ele ganhou lá. Conseguiu vencer. O maluco conseguiu vencer, velho. Terminei em segundo. Caramba, bicho. Dei muita colher de chá. Bora lá. Não, vamos ter. Tem que tentar, velho. Tem que ganhar essa parada aí, bicho. O golfe. O golfe é sacana, velho. São os carrinhos afiados. Você vê que são só... São três golfezinhos em um Honda Civic, bicho. Vacilei, viu. Vacilei aqui. Vamos tentar andar na distância. Ou se não, ele vai ter que mexer no motor do carro. Pra tentar, né. Deixa eu fazer o seguinte, pessoal. Eu tava jogando em off aqui. No modo... Manual. Bora ver. Porque o manual, a gente... A gente... Força mais o carro, né. Vamos tentar aqui. Errei no manual aqui. Beleza. Vamos aqui ver. Vem 3%. Errei a marcha ali, velho. Era pra ter caído em terceiro. Meti logo a segunda marcha. Tranquilo. 37% de prova. 38%, 39%, 40%. Vamos ver. Se bem que essa corrida aqui, a gente não precisa botar a quinta marcha, né, velho. E muito carro na pista também. Beleza. Mais da metade da corrida pronta. Bora lá. Ó, tá aparecendo um dois carrinho aqui. Beleza. Ih, beleza. A comida tá na mesa. Mas pro dólar dar uma baixada, é uma tristeza. Comer de logo a quinta marcha. Pum. Oxi, 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 oxi. Que bugada foi aquela ali, que aquele carro apareceu na minha frente. Joguinho, joguinho. Que bugada foi aquela ali. Que o golfe apareceu do nada na frente da gente. Ai, ai. Jogo, jogo. Toma vergonha na sua cara, velho. Esse joguinho tá... Malandreando, velho. Tá malandreando. Beleza. Carregando aí. Vamos ver o que apareceu mais aqui. Apareceu outra estrela, né? Apareceu outra estrelinha aqui, pessoal. Bora lá ver. Bora lá ver. Na troca de marcha, o carro, a gente... A gente explora mais, né? Mais potência do carro. Beleza. Tamo com 5 mil dólares. Vamos tentar fazer um dinheirinho aqui. Quarta marcha. Beleza. Mano, ficou idêntico, velho. Ficou idêntico aqui o nosso carro do Velocirios Furiosos. O Eclipsezinho aqui. O carro pediu marcha, esqueci de passar marcha aqui. Meter a quinta marcha no carrinho. No carrinho. No carrinho. No carrinho. Vou dar uma resinha aqui. Mano, essa estrelinha é longe, velho. Essa aqui é longe, essa estrela, viu? Essa estrelinha aqui tá longe. No Velocirio... Ai, no Velocirios Furiosos. Nesse NetForce Speed aqui, pessoal. No Playstation 2. Ele... Quando a gente vai fazer... A estrelinha. A gente não tem essa... Essa trapaça, né? De marcar no mapa. Pra gente não errar. E aí no Playstation 2 a gente não tem essa trapaça, não. Você tem que ir na raça mesmo, velho. Achar o caminho certo até chegar, né? Na estrelinha antes que o tempo acabe. E no PC, não. No PC a gente tem... Ai, 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 ai. No PC a gente tem essa colher de chá. Que o jogo nos oferece. Mano, se bem que era por aqui mesmo, velho. Não sei se era por aqui mesmo. A estrelinha mandou a gente por aqui, né? Então, é. Provavelmente é. Beleza. Deixa eu por aqui. Que era pra dar um salto, ó. Ó. Era pra dar um salto. O tempo tá acabando. Beleza. É capa de quê? Esporte... Companhia. Essa é capa de revista mesmo. Beleza. É, capa de revista. Tudo salvo. Concluído. Esperar aqui o carregamento. Beleza. Tamo com 6 mil dólares. Ah, tem um dinheirinho ali, ó. Vamos pegar aquele dinheirinho. Aquele dinheirinho, aquele dinheirinho. Beleza. 50 dólares. Pessoal, foi o seguinte. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse modo vida real. Let's for speedzinho aí. É isso aí. Ficando por aqui. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Até o próximo vídeo.